O Bruno Henrique fez o gol da vitória do Flamengo e comemorou desse jeito aqui, com o Chororô, pra cima do Botafogo. E assim, ele falou depois do jogo que não foi o primeiro e que nem vai ser o último jogador a fazer essa comemoração, que é uma comemoração sadia, uma provocação sadia, no qual eu também concordo. Isso tudo começou lá em 2008, quando o Flamengo venceu o Campeonato Carioca em cima do Botafogo, em que houve alguns lances polêmicos nos gols rubro-negros. E aí, no jogo, no meio da semana, né, da Libertadores, tipo, o jogo foi no final de semana, no domingo, na quarta, o Flamengo tinha Libertadores contra o Cienciano. E aí, o Souza Caveirão fez o gol e comemorou desse jeito aqui. Logo em seguida, em 2013, ou seja, cinco anos depois, quarto de final da Copa do Brasil, o Mengão goleou o fogão por 4x0 no Maracanã, com o Hernani Brocador marcando três gols e comemorou também, assim, um deles com o Chororô, junto com o André Santos. Agora vamos para 2018, Campeonato Carioca 2018, Flamengo 3, Botafogo 1, em volta redonda, o Vinícius Júnior fez o terceiro gol rubro-negro e comemorou dessa forma. Já no ano seguinte, em 2019, um ano, assim, mais glorioso da história do Flamengo recentemente, o Gabigol fez o segundo gol naquele clássico em 2019 pelo Brasileirão. O Flamengo venceu por 3x2, o Gabigol fez o segundo gol e comemorou dessa forma, e ontem foi a vez do Bruno Henrique. E aí, o que acharam dessas comemorações? Comentem aí!